Sabemos que a vida no colégio não é fácil Acordar cedo Coleguinhas irritantes Provas Por isso decidi então ajudar os estudantes E criei o Manual de Supervivência Escolar da Sam com a Neopem Resultados podem variar Número 1, primeiro dia de aula Relaxa, respira fundo e vai com tudo Por favor, penteia o cabelo e escova os dentes Confere se o material escolar está em ordem Se você não esqueceu nada e se está tudo certo Tente fazer amizades e conhecer seus professores Boa sorte Número 2, coleguinhas Trate todos com respeito Nunca julgue pela aparência ou pelo que o outro tem Ou não tem Pode até compartilhar suas coisas, claro Mas cuidado com quem você empresta seu material Porque pode ser que você Nunca mais veja ele Número 3, provas Estude com antecedência Na múltipla escolha, nunca pense muito Geralmente a primeira opção que veio na sua cabeça É a certa Faça resumos e marque as partes mais importantes Pergunte o que não entender para os professores Número 4, inveja Natural ver o amigo com aquela caneta que você sempre quis E bater uma invejinha Mas se controle Continue na sua E seja mais grato com aquilo que você já tem Número 5, se organize Jogue fora os lixos acumulados na mochila Tenha um calendário e uma agenda E marque tudo de importante para não esquecer Tenha sempre um lápis em mãos Se for infinito, melhor ainda E planeje todo o seu ano escolar Número 6, competição Se você perceber que alguém está competindo com você E acredite, sempre vai ter isso A melhor coisa é ignorar e deixar a pessoa Não perca seu tempo com isso Sinceramente não leva a nada Querer mostrar para o amiguinho Que você tem mais coisas do que ele Ou enfim Deixa ele lá, cada um na sua Número 7, mochila Sempre coloque tudo o que você precisar Lencinho, lápis apontado Comida Coloque o seu nome em tudo Lembre-se de fechar a mochila Ah, nunca encha ela todinha Só coloque o essencial Deixa ela limpinha E fechou, mochila em ordem Número 8, manias Tente largar aquela mania que você tem na sala de aula Seja ficar batendo os pés de nervoso Mordendo os dedos Ou pior, morder a tampa da caneta É, pode parar Olha só o que você fez na tampa Para com essa mania Pense em como estaria essa caneta linda Se você não tivesse mordido a tampa Mordendo os pés de nervoso Mordendo os pés de nervoso